Oi o mansos deliciosos do meu almoço, vou ali brincar um tico se inscreve só volte pra mais e hoje no nosso espiro de dragão vamos lá para a fase Castelo majestoso e relativamente fácil só cuidado com as quedas aqui e quase como a home de cria de sonhos E fácil demais morrer aqui então olho vivo e a super investida saia da rampa e faça a curva esquerda de volta pra pegar joias na plataforma Lá atrás na área do baú que precisa da chave que tá junto do dragão nos serve antes dessa investida é E aí O que é isso? 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 O que é isso?